Ó a música, olha o cara, olha o cara, vai virar um lobisomem Ó! Puta que... Fala galera do YouTube! Malzebú! E o Velazers! E eu! E a! E vamo bora! Tô pegando o vício do carinha do joguinho que faz Haha! Uhul! Haha! Uhul! E é isso aí galera, então é o seguinte, agora é o horror de Somerset Então a gente já passou aqui, o comecinho, agora a gente tem que descobrir o que o cara tava fazendo com a cartola do nosso pai né mano Nosso não, é do seu mano Que isso? Então beleza, mas sendo mais recente, vai descobrir que eu sou seu pai Hã? Meu vô? Ó! Então vamo bora! Vamo tá! Ato 1! It's ready! Olha lá! Somente alguns demologistas sobrevivem ao primeiro encontro Haha! Cadê? Nós demologistas sem... nem sempre temos carreiras muito longas Todos os homens um dia devem enfrentar o demônio que acabará com eles Meu pai era melhor Era o melhor Mas para onde ele foi? Não há volta Então eu pus o chapéu sem pensar muito no que significava 5 anos se passaram desde o Cairo Comecei a ouvir rumores sobre horrores se abatendo sobre um pequeno vilarejo em Somerset Partimos imediatamente Ó! Cara, é muito louco esse jogo Que beleza É muito louco O cara que fez esse jogo foi muito... Foi muito perfeito E o legal é que dá pra continuar o jogo eternamente E o que eu tô agarrado lá e não tô dentro do negócio? Não me estenderei mais, senhores Nada do que tem a oferecer me interessa Senhores Capwick Ele disse que não vai mais além, não importa o quanto lhe paguem Malditos sejam Também quer dizer que estamos encrencados, senhor Os alteões? Estão seguros? Mais do que você, calculo Vamos, Capwick Temos um trabalho a fazer Olha o trabalho Corasteiros Endemoniados, senhor Não, outra coisa Precisamos encontrar o vilarejo Rápido Vamos lá Cabe no cara Cabe no cara Cabe no cara Pega o pau Pega o pau Isso eu não quero não Ei, ei Opa, opa Ah, perdi o combo Porcaria Toma, toma, toma Toma, toma E a galera vibra Comanda do... Deposicionamento aí, cara Tô animando a galera, porra Beleza, beleza Anima com os seus golpes Aí, o cavalinho Eita Eita, porra Os caras cataram ele Os caras cataram ele, já era Um lado, protege a galera Ah, tomei porrada, porra Toma, vagabunda Ah, porcaria Valeu pela lembrancinha que você deixou aqui É, então, joguei pra você Ah, perdi o combo Ah Eu perdi o combo também Do... Do talo aqui Ah, tudo bem Toma, opa Eu faz o combo e... foi Foi, foi Colcionamento Ixi, acaba... Acabou... Você está bem, amigo? Algumas pessoas Algumas pessoas não dá pra ajudar É, não é pra ajudar não mesmo Chegamos tarde demais Eita Eita, porra Lobo mau Calma, garoto Eita, porra Olá, galera Quem quer ver o lobo mau indo pra casa da bombazinha Lobo mau Lobo mau, lobo mau Vamos ativar o combo, vamo? Vai Ativei Ah, cara, tomei porrada Ah, não tinha, não tinha Eu ativei e tomei porrada Ah Ah, agora eu tenho Vou esperar pra uma hora que muvuc de novo Deixa eu muvucar, mas deixa o T também se muvucar Bom, não sei quanto vai encher agora, já era Vamo lá O cara, ta na cena Ó, lobo mau, mau, mau ali, ó Lobo mau, mau, mau Tô rindo assim Eu também comecei a partida aqui, tô rindo Nossa, Batista, que impressionante Batista, que impressionante Os caras Reflexo aqui é muito rápido Caralho, velho Olha lá, olha lá Já recupera os cabelos E toma aqui E toma mais um Tomo E toma mais um E toma um 46 20 40 número 5 S 200 100 1 Derrote um líder por ultimo, vamos lá. Pegue os lobinhos, pegue os lobinhos, arregaça os lobinhos. Lobinho, lobinho. A gente bateu os líderes por ultimo é muito fácil. Aí vai zoando, né? É por isso que eu falo isso, a gente se pode, mas beleza. Ah, perdi o pão, bosta. Também. Aú, aú, aú. Acertou. Calma que eu tô matando o Kary aqui. Faltou um, faltou um pra matar, não bata não. Morreu. Aí ele morreu. Espanko, espanko, espanko. Vem galera, vem com o hit, vem no hit, vem no hit. Peraí, vem cavalo com a mão. Tum, tum, tum. Vem cavalo com a mão. Tum, tum. Olha a ola. Aí foi. Já era. Por ultimo já foi, vambora. Come on. Ó o cara fez homem em bala em mim, mano. Tum. Batista, quem Batista. Todo mundo. Ae tem que arrepie as cabelos. Um cara 35, 39, 40. Toma ae um cachorrinho. Opa valeu. Ah tomei. Tô. Tomei porrado. Toma, arrepio o cabelo Galaera. O negócio aqui tá ficando bom. Toma mais um lobinho aí pra cê. Toma mais um, valeu. Ah, tava morto isso aqui, ó, cê maldito. Oh, catei no ar, toma de volta. Ah, essa sim foi muito bonita, foi muito bonita. Essa merece replay, hein. Só que não é seu, que dito, foda-se. Ó, pega e devolve dois níveis avançados. Nossa, fiz um, hein. Tinha que fazer, então, tô beleza. Fica meio esperto pra quem quiser avançar. Aêêêêê. Aêêêê. Aêêêê. Toma, toma, que foda-se. Toma lobinho, toma lobinho, toma lobinho. Aêêê. Toma. Aêêee, a galera viu com o arremesso de bato. Ieeey. Aêêê... TouchDown. Tome. E você é 67, velho, eu tava 0-47. Que boiro. Que alegria. Morre lobinho, morre lobinho. Só né tem galhada. Vai ter uma pedra aqui. Ai, morreu. Tom, pa, pa. Tá difícil subir essa alegria da galera. A galera se contenta com o p... Então vamos fazer klaro. E arrepiaram os cabelos Foi, opa, opa Mais ação Agora o cara Vai virar um lobisomem Puta que Quem sabe ele late Mas não morde, senhor A moda de um lobisomem Foi descrita como a agonia perfeita Senhor Skepler Nunca gostei muito Da vida no campo Eita porra Ganho 50 combo É que eu não sei Tomar hit dessa porra Ah, tomei Ó, pega, pega Ó, tem tempo Vamos primeiro fazer esse Vamos primeiro fazer esse Para de bater Não, vai, vai Ae, pula Ae, jogou Toma, toma Deixa ele jogar em cima de mim Ai, caralho Ae, joguei de volta Ah, errou Você errou ele Ah, tá Deixa eu jogar, deixa eu jogar Ih, joguei você Joguei em mim Ele tá temendo O inimigo poderoso Tem que fazer 50 combos também Vamos tentar Tentar ativar aqui Tentar ativar aqui Combo duplo Vai, vai, vai Combo 4 Vamos lá Nossa Ih, não acerta ele É, não tá acertando A gente ativou e ele parou de deixar acertar Ah, aqui agora acertou Ah, mas agora já é tarde Só porque ele soltou o tipo Com poder, velho É Vai lá, citar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ah, toma empurrada Ah Agora chegou os lobinhos A gente podia ter ativado agora É Mostra Ó, tudo bem Depois a gente vai fazer rapidinho Vai galera Vai, batistaca Pra galera Pô, ele jogou pra trás Ah, tomei uma porrada dele Sai de mim, seu lobinho Maldito Ele escrutou em mim aqui Deixa ele jogar Deixa ele jogar Ele tá jogando em mim, cara Ele gamou aqui É, eu percebi Então vai, mata ele Ai, ai Vai lá, vai lá Ei, ei, ei Porra, velho Vai, pega esses lobos lá Ai, ai, ai Agora foi você Ah, não foi Foi homem bala Foi homem bala Eu peguei outro lobos Quando ele jogou em mim Eu peguei outro bato E toma Ai, homem bala Galera Ai, errei Foi pra baixo Ah Não peguei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Homem bala Não, batistaca Vai, morre Ai, não Morrendo Morrendo, tá morrendo Tá morrendo Tá pedindo arrego Tá pedindo arrego Tá pedindo arrego Aí, fez Devolva dois Aí, foi, fez Fez, fez Fez Boa Parece que alguém Tá feliz Venha Vamos ver o que sobrou Sobrou alguém Beers 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 Já Bônus Bom cumprir A gente fez um bismo Muito bom Não Quatro Quatro Trelas Ah, eu estou no principal Ah lá, eu fiz 67 combo Mas eu não fiz na hora certa Bom, paciência Mandou bem na cama também Só fazer de novo Tá bom Então já era Vambora 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 Finalmente Alguém chegou Para nos ajudar Sou o Barão Dashford Farei tudo o que puder Podemos afastar os lobisomem Senhor Dashford Mas são Os outros Eles vêm De noite São Senhor Dashford Leve-os De volta ao castelo Na colina Quem vem? O castelo está vazio Há anos Mas daqui É louco De chegar perto Mas ninguém é louco De chegar perto Desculpa Mas recentemente Eita porra Que isso? Dois já foram Só faltam dois Parece apropriado Mencionar agora Os gritos de horror Senhor Demônios Com todo perdão Senhor Podemos nos juntar Ao expediente De correr e gritar? Concedido Creio que eles devem Decidir Para que direção Correr e gritar Senhor Só Toma 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 É, então. Ah, perdi o combo. O meu já era aqui. Vambora. Bom, essa aqui era uma pra fazer, mas tudo bem. É, então. Perdi o combo, cara. Olha lá, os gágonos não pegaram. Ih, tem que salvar o Lodeão. Ih, salva a galera. Tem que salvar o Lodeão, não deixa eles pegar não. Ih, mano, já foi doido. É, não dá. Não dá pra fazer nada? Ah, ela sobrou. Salve, meu senhor Deathfuck. Lembre-se que chegamos tarde naquela vez, senhora. Nosso amigo desnutrido nos orientou bem até agora, senhora. Capric. Espero que alguns desses figurantes sejam bons em improvisar. Vamos lá, salve os caras. Proteja os inocentes. Quase que pegou o carinha aqui. Um morreu. Ah, não, não, não. Sai, sai dele. Sai dele. Beleza, 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 beleza. Aê, falta aqui. Aê, uhuu. Já era. Foi muito difícil. Olha os caras correndo. Olha o Gargul lá em cima. O cara prendeu. Tô tentando tirar ele lá. Hahahaha. Será que tudo nesse vilalejo é inflamável? Até os Gargul agora que eles vão ver. Uhum. Aê, ê, 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 ê. Aê, ê, ê, ê. Aê, ê, ê. let's go. Let's go. Mata o demônio. Mata o demônio, ele não merece viver Mata o capeta, aí pronto Um cara ali tenta tirar o outro lá, o outro tá preso ainda Tá tocando bem no cu, hein Esplêndido Esplêndido Jogou 3 aqui pra mim, obrigado De nada Muito obrigado que o show não pode parar Isso aí Toma Ah, puta que pariu O cara caiu no final Cadê? Só um menininho Um já foi Já foi todo mundo E tem um por trás, hein Foda Toma, toma, toma Ah, você pegou o que eu ia bater Aí eu perdi o combo Também perdi o combo Toma, toma, toma Aí, boa Beleza Ah, morreu A galera ficou com triste com ele Fica esperto aí pra... Vamos lá, uma fila aqui Agora vocês foram Perdi o combo A galera fica triste, ó A galera fica triste, ó Vazor de palco aqui Ah, galera, ele baixou Uhul Pega, 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 pega Ah, perdi o combo Vai, vai, vai Porrada neles, porrada neles Tô perdendo o combo nesses foguinhos que eles põem no chão, cara, às vezes Opa, vamos aqui Vamos lá, hein Ah, ó Olha a cidade, cara Põe essa criança no chão imediatamente Entendeu bem, né? Não vai fora essa porra Se você tá gostando, diga Aaaaaaah Se você tá na sua casinha de noite, acorda sua mãe falando Aaaaaaah Isso aí, ato concluído Quatro estrelas Quatro estrelas, tá bom Quatro estrelas Esse é o ator principal O tiozão tá levando todas Que isso É que ele tem mais experiência Vambora É isso aí, galera Então fica por aqui esse vídeo Ato 1 e Ato 2 A cena 2 E é isso aí Tô brigando com os demônios lá na Na cidadezinha Tá sendo destruído Agora a gente pegou eles pra montaria Que da hora Então, beleza Espero que vocês estejam gostando Quem tá gostando Me esquece Daquele like Se você tá vendo Esse vídeo não é inscrito Não esquece de se inscrever Não esquece de compartilhar Se você quiser ajudar a gente É isso aí Valeu, galera Tchau Tchau Tchau